Eu te amo, meu mestre, meu bom salvador Não posso em palavras contar este amor Eu te amo pra sempre, a todos direi E pelos meus atos o confirmarei Que grande alegria, que glória, meu Deus Saber que em breve eu vou para os céus De longe diviso as glórias do além Ó, como eu amejo fluir, mas também Teu nome eu exalto, ó Rei de Salém Pois sempre teus filhos nos braços os tens Eu quero louvar-te e cantar teu amor Eu te amo, meu mestre, meu bom salvador